Olá, que bom ter você aqui no canal para mais uma historinha. E essa é a história do Gulliver em Lillipu. E ela começa assim... Gulliver estava sempre pensando em viver grandes aventuras. Era órfão e trabalhava na oficina de um ferreiro. Alto e forte, passava o dia comendo, por isso crescera de forma tão saudável. Certa tarde, no porto, falou com o capitão de um grande veleiro e tornou-se marinheiro. Depois de alguns dias de navegação, uma grande onda derrubou o barco e Gulliver ficou sozinho em alto mar. Passaram-se dois dias e duas noites. Gulliver já não podia mais lutar contra as ondas e se deixou arrastar por elas. Ao amanhecer do terceiro dia, viu assombrado um povoado com casas pequeninas. A cidade toda era pequena. As casas, as árvores, os cavalos, os carros, tudo era tão pequenininho que parecia de brinquedo. Ele ficou ajoelhado na praia, observando, encantado, aquela preciosidade. Quis ficar em pé, mas centenas de anõezinhos se lançaram sobre ele e o amarraram no chão com cordas fininhas. Este país se chama Lilipu e eu sou o rei, disse um anão vestido de verde com uma coroa de ouro na cabeça. Quero lhe fazer uma proposta. Se nos ajudar nas guerras contra os piratas que não nos deixam em paz e nos roubam tudo, nós o deixaremos livre. Gulliver aceitou. Entrou no mar, pegou um barco pirata com cada uma das mãos e virando-os de cabeça para baixo, jogou os piratas na água. Vendo o perigo, os anõezinhos bandidos fugiram agarrados ao que sobrou dos barcos virados. Terminada a batalha, Gulliver voltou contente para as praias de Lilipu. Ali recebeu toda a população que o aclamou como herói, aplaudindo e colocando colares de flores em seu pescoço. Como recompensa, o rei mandou que o povo construísse um barco para o jovem herói. Quando o barco ficou pronto, Gulliver se despediu de todos e depois lançou-se ao mar. Do barco e até onde a vista alcançava, podia-se ver o rei e toda a população de Lilipu acenando com lágrimas nos olhos por se despedirem dele. Afinal, tornaram-se amigos para sempre. E fim... Essa linda história faz parte do livro Contos para a Hora de Ninar, da editora Girassol. Palma para a historinha, palma para a historinha, que ela é uma gracinha. Venha fazer parte dessa historinha. Se inscreva, curta os vídeos, compartilhe e acompanhe a gente no Instagram. Até a próxima historinha. Tchau, tchau. Tchau.